Você sabia que existe uma aranha que lança teia com veneno? Aranhas cuspideiras possuem uma estratégia de caça incomum. Elas não constroem teias para prender as presas e também não caçam ativamente. O que elas fazem é lançar uma substância e pegar jose venenosa nas presas, que são principalmente insetos que ficam imobilizados e paralisados pela combinação de seda e veneno. A aranha então vai até seu alimento e termina de injetar o veneno, que auxilia na digestão. Elas são inofensivas para nós, pois seu veneno não é ativo em humanos. Elas inclusive podem predar outras aranhas, incluindo algumas que são perigosas para a gente, como a aranha marrom.